Bem-vindos a um novo programa em debate do Sem Diplomacia. No programa anterior, nós discutimos a participação ou não das Forças Armadas no combate ao crime organizado. Tendo em vista a incidência do crime organizado, tanto nas preocupações cotidianas da população, como na mídia, assim como no debate político, e dentro da percepção de que as polícias não estão conseguindo dar conta dos desafios colocados por esse tipo de ameaça, alguns setores defendiam que deveriam ser convocadas as Forças Armadas. Neste programa, nós vamos discutir a dimensão internacional do crime organizado. Há uma incidência crescente, há um processo de transnacionalização que acompanha o aprofundamento da globalização das últimas décadas, no campo da economia, no campo das comunicações, e o crime organizado transnacional atua em diversas esferas, não só narcotráfico, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, e um elemento importante é que, às vezes, esse tipo de atividade criminosa financia agendas de outros grupos com visões políticas, não apenas uma visão de criminalidade, sino que tem objetivos políticos, se é o caso, por exemplo, do terrorismo. E, às vezes, tem acontecido de que a agenda do combate ao crime organizado transnacional como combate ao terrorismo tem ficado misturados nas perspectivas de grandes potências que trabalham sua política exterior desde uma dimensão global, especificamente os Estados Unidos. No caso da América Latina, o que se discute é há um desafio do crime organizado, nacional como transnacional, ele está presente, como já discutimos no programa do Centro de Diplomacia, mas o que se coloca é é um desafio doméstico, é um desafio internacional. É um problema de agenda de segurança internacional que afeta a região, ou é um problema de agenda doméstica de segurança pública de cada país. E isso tem implicações também nos programas de cooperação internacional. Se é um programa doméstico, um problema de índole interno de um país, ou se é um problema internacional que afeta uma região, o tratamento poderá ser diferenciado. E como nós vimos no programa dedicado ao treinamento das forças de segurança brasileiras, no exterior, por causa da Copa do Mundo e por causa das Olimpíadas, que acontecerão em 2016, se coloca, bom, qual é a agenda desse treinamento? Responde a que interesses? Os interesses nacionais? E no caso da América Latina, os interesses regionais? Ou estaríamos internalizando a agenda de uma grande potência que, de acordo com os seus interesses, visualiza o combate ao crime organizado desde uma perspectiva mais ampla e, às vezes, junto com o tema do terrorismo? E, às vezes, Para discutir esses temas, convidamos dois especialistas no assunto. O professor Paulo José dos Reis Pereira, do Departamento de Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, que vai nos trazer a visão daqueles setores que veem o tema do crime organizado como um desafio de segurança internacional da América Latina. A seguir, o colega Paulo Mortari Araújo Correia, que faz mestrado no Programa de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo e participa do projeto do IEI sobre extraterritorialidades, soberanias e fontes de conflitos da América Latina, nos trará a visão dos setores que visualizam que não, que esse é um problema doméstico. Passo, então, a palavra para o professor Paulo Pereira. Muito obrigado pela sua participação. Está ótimo. Obrigado a você, Ayerbe. Bem, a perspectiva conservadora avalia que o crime organizado é atualmente transnacional, ou seja, ele atravessa as fronteiras na prática das suas atividades ilícitas. E essa é uma concepção que, eu diria, prevalece na imensa maioria dos países hoje em dia e também nas organizações internacionais. Ela teve um incentivo muito grande pelos Estados Unidos ao longo da década de 90 e foi encampado também pela ONU, eu diria, desde o começo dos anos 2000, quando ocorreu a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional. Nesse momento, nós podemos dizer que essa convenção que foi assinada e, enfim, ratificada depois pelos países, pela imensa maioria dos países ao redor do mundo, ela se tornou o grande parâmetro para o desenvolvimento do combate ao crime transnacional, tanto a sua identificação quanto o seu combate. Por essa perspectiva conservadora, o crime organizado agora transnacional, não mais só doméstico, mas que atravessa as fronteiras, ele seria uma ameaça à economia internacional lícita, ou seja, a economia internacional legal, ao Estado de Direito e à soberania dos países também, principalmente os países em desenvolvimento, com destaque para a China, que tem um problema de criminalidade organizada de grandes proporções, e também a Rússia, e, por fim, uma ameaça aos próprios cidadãos dos países ao redor do mundo, com destaque para a violência urbana, quer dizer, o crime organizado seria grande responsável pela violência urbana. Eu acho que vale a pena destacar, fazer duas observações em relação a isso. Uma primeira é que essa ameaça é avaliada como uma ameaça de grandes proporções na medida em que os grupos criminosos utilizam Estados que têm fragilidades institucionais, têm capacidades variadas de impor a lei nos seus territórios, ou, então, quando os Estados são coniventes com esses grupos, quer dizer, dão guarida, dão proteção, ou dão proteção ou, pelo menos, não investem contra esses grupos de maneira deliberada. Então, nesses casos, as ameaças são de grande proporção. Isso é avaliação conservadora. E uma outra observação que você fez referência, diz respeito também a quando o crime organizado é avaliado em conexão com o terrorismo. Isso ganhou uma importância já desde o final da década de 90, quando os Estados Unidos estabeleceram uma relação entre os grupos de tráfico de drogas na América Latina com as Farc. E depois isso ganhou uma expressão muito maior depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, quando, efetivamente, vamos dizer, a ameaça terrorista internacional, na visão conservadora, ganhou uma expressão, enfim, enorme. E, com isso, houve uma preocupação de que o crime organizado pudesse auxiliar esses grupos para a prática das suas ações violentas. Bom, basicamente, essa ameaça internacional teve um crescimento, vamos dizer, ela foi impulsionada, nós podemos dizer, desde a década de 80, de maneira mais objetiva, por conta, eu diria, quatro aspectos. O aumento do número de indivíduos que passaram a se envolver com as práticas ilegais ao redor do mundo. A importância crescente dos grupos criminosos em praticamente todos os continentes. E, eu diria, mais dois aspectos. A diversidade das práticas ilegais, que começaram a ocorrer. Então, não só, vamos dizer, as três grandes referências de atividades ilegais, que seriam o tráfico de drogas, armas e pessoas, que têm uma repercussão em termos de lucro para os grupos, que é enorme, são as mais importantes, mas você também tem uma série de outras atividades relacionadas ao tráfico de biodiversidade, tráfico de artes, enfim. Quer dizer, a gama é enorme, para a gente ter uma ideia, a própria ONU elencou mais de 18 atividades ilícitas transnacionais que hoje compõem esse universo de práticas ilegais. Então, enfim, e os lucros que estão relacionados a essas práticas também ganharam proporções enormes. Eu acho que, de uma maneira geral, o pensamento conservador, gira em torno dessas avaliações sobre a criminalidade transnacional e, tendo em conta, só para finalizar esse aspecto, tendo em conta esse panorama, essa transnacionalidade do crime, a avaliação conservadora entende que o seu combate também deve ser transnacionalizado. Ou seja, se o crime é transnacionalizado, também o seu combate deve ser transnacionalizado. Então, é por isso que existiu, desde os anos 90, e isso continua de uma maneira muito expressiva até os dias de hoje, uma internacionalização da prática das agências de aplicação da lei e também uma tentativa de homogeneização das normas legais que vão dar os parâmetros do que deve ser combatido e como. Muito obrigado, professor Paulo. Muito esclarecedor a sua visão, deixou muito explícita a visão dos setores mais conservadores e também a dimensão do crime organizado, principalmente a partir da visão das Nações Unidas. Vamos para um intervalo e na segunda parte do programa, Paulo Mortari Correia vai nos dar a outra visão, que vê que esse é um problema mais de índole doméstico. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br Voltamos nesta segunda parte do programa. Paulo Mortari Correa vai apresentar a outra visão sobre o tema do crime organizado transnacional. Muito obrigado pela sua participação. Primeiramente, agradeço o convite e a oportunidade. Bem, antes de tratar propriamente dessa diferença entre considerar o crime organizado uma ameaça transnacional, uma ameaça regional, ou simplesmente um assunto de violência de âmbito doméstico, eu acho que existe uma diferença que antecede tudo isso entre a visão conservadora que o professor Paulo apresentou e aquela perspectiva mais crítica, que é justamente a forma como se enxerga o crime. Enquanto pela perspectiva mais crítica, como o Paulo apresentou, o crime é mais visto como uma fonte de problemas, de ameaças, uma causa de ameaças, e por isso justificar-se a adoção de medidas de garantia de aplicação da lei, a perspectiva mais crítica, ela praticamente inverte esse raciocínio e considera o crime muito mais como um efeito de problemas que o antecedem e aí acaba se identificando alguns outros problemas que estão por trás disso. Então, por essa inversão, os problemas que apareceriam antes do crime, ou seja, que favoreceriam o crescimento dessa criminalidade, seria, por exemplo, questões relacionadas ao âmbito socioeconômico, desigualdade social, má distribuição de renda, políticas ineficientes de acesso à saúde, educação, bens e serviços públicos, oferta de empregos, e aí por diante. E nessa perspectiva, as próprias políticas que são orientadas por um viés mais conservador, políticas já mais orientadas para proibicionismo, políticas de mais repressão, elas mesmas são apontadas também como causadoras da violência. São medidas que seriam vistas como impulsionadoras da violência relacionada ao crime organizado, por exemplo. Nesse sentido, essas políticas tanto negariam, ou pelo menos deixariam de segundo plano as outras raízes da violência que seriam apontadas por essa perspectiva, como as questões socioeconômicas, como, na verdade, até fomentaria a melhor organização dos grupos do crime organizado, e forçaria eles a buscar um grau maior de sofisticação, por exemplo, justamente para oferecer certa resistência a essa perseguição sofrida por eles. E um dos exemplos é o que ocorre, por exemplo, em países como El Salvador e Honduras, que nos últimos anos têm adotado políticas muito fortes de combate à criminalidade, direcionadas, por exemplo, ao combate a gangues de rua, a grupos engajados no tráfico de drogas. E o que a gente tem visto é que essas políticas não têm conseguido frear os níveis de violência. O caso de Honduras é emblemático. O país, há anos, tem mantido a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do mundo. São 90 mortes para cada 100 mil habitantes nos últimos anos, frente a uma média mundial de seis. Então é um número muito discrepante e talvez seja um indicativo de que essas políticas não têm dado certo, talvez justamente por não tratar dos outros problemas que antecedem o fator do crime. E partindo dessa concepção sobre o crime, e até o crime organizado de uma forma geral, passa-se a criticar essa abordagem de considerar o crime como uma ameaça regional, por exemplo, uma ameaça transnacional. Porque aí passa-se a discutir que essa abordagem, essa interpretação, fomenta a adoção de medidas mais repressivas, não só domesticamente, mas no âmbito regional. E essa abordagem pode até favorecer com que estados mais poderosos da região se utilizem desse argumento de ameaça para intervir mais em outros países da região que têm menor poder. E aí garantir os seus próprios interesses nessa região, justamente por essa justificativa. Então a abordagem crítica parte muito disso, da própria caracterização do crime como uma ameaça. Não é enxergado como uma ameaça à segurança. Existem fatores que antecedem tudo isso. E aí algumas alternativas acabam ganhando valor. Por exemplo, a recente abordagem do Uruguai, com sua política de regulamentação da distribuição, consumo e produção da maconha, essas iniciativas acabam ganhando um pouco mais de relevância nessa abordagem. Então a perspectiva mais crítica à abordagem conservadora, ela justamente critica esse aspecto da ameaça. E aí propõem-se outras medidas alternativas. Não necessariamente se alega que esses problemas que nós estamos discutindo são exclusivamente domésticos. É inegável que os países que passam por isso, eles acabam compartilhando certa condição, certa situação de vulnerabilidade com relação a isso. O que se propõe é que a cooperação também poderia ganhar outra forma, que não apenas a cooperação com relação a estratégias de aplicação de lei, políticas mais repressivas. Então é uma busca por alternativas. Então busca-se a cooperação justamente em áreas sociais, em áreas de cooperação até tecnológica e etc. Então basicamente seria essa a proposta, talvez mais extrema, a essa visão conservadora, que nós aqui estamos chamando de perspectiva crítica. Muito obrigado, Paulo. E de fato nós tivemos no confronto dessas duas visões uma perspectiva de um fenômeno que tem um lado, que é a imediatez. O crime organizado traz efeitos imediatos. Os principais grupos se organizam internacionalmente, mas sua atuação é doméstica. Os países mais poderosos que têm uma agenda mais global e se envolvem em várias regiões, conseguem, além disso porque têm recursos para isso, criar políticas de âmbito internacional nesse sentido. E de alguma forma tendem a influenciar, quando pensamos no âmbito regional, países mais fracos em termos de sua capacidade estatal para gerar respostas eficientes, impondo um pouco a sua agenda, se confronta com essa perspectiva. Tudo bem, tem um lado imediato, o estado de alerta, mas e quais são as causas? Criminalidade sempre haverá, mas por que a incidência é tão grande nos exemplos que lhe deu mais drásticos de Honduras? Além da repressão, mas por que se chegou a esse nível tão alto de criminalidade? Quais são as fontes disso e como atingir essas fontes de forma estrutural? Então, essas duas visões deixaram muito claro esses dois lados. Do lado mais conservador, uma ênfase quase que exclusiva na repressão e, num certo intervencionismo, na medida em que você se curitiza como questão internacional, passa a buscar essas políticas de cooperação, mas que, de alguma forma, externalizam agendas de grandes potências. E, por outro lado, como colocou muito bem Paulo Correa, não é que o setor crítico limite o problema a um tema doméstico, mas que a incidência doméstica e as causas estruturais são fundamentais e a cooperação poderia ter um sentido diferenciado do que aquele que está sendo visto mais do lado repressivo, ou seja, tornar as forças de segurança mais eficientes. e o resto, e o anterior. Então, nós passamos agora a uma nova fase do programa, em que cada participante apresenta a sua opinião particular sobre o tema. Passo agora a palavra para Paulo Pereira, para fazer suas considerações. Acho que, quando a gente fala de crime organizado, um principal ponto, devemos partir de um ponto comum. Esse ponto comum é, houve realmente um desenvolvimento enorme do crime transnacional, das atividades ilícitas transnacionais ao longo dos últimos 20, 30 anos. Isso é inegável. O que fortaleceu enormemente, em função dos recursos que elas movimentam, grupos e indivíduos que promovem essas atividades. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer uma das avaliações, seja crítica, seja conservadora, e eu também parto desse pressuposto, existe um aumento objetivo da criminalidade transnacional. Agora, a interpretação a respeito do que significa esse aumento, como lidar com esse aumento, quais são as formas mais adequadas de se lidar com esse aumento, é aí que eu acho que, enfim, é importante ter um distanciamento da avaliação mais conservadora. Eu acho que ela não responde a esses problemas. Bom, primeiro, por quê? A gente tem que ter em conta que, por mais que tenha havido, principalmente por parte dos Estados Unidos, mas não só. A Inglaterra tem tido um papel enorme também no combate ao crime transnacional, encampado pela principal organização internacional, que é a ONU, e mesmo assim não houve uma diminuição expressiva das atividades ilícitas. Pelo contrário. Quer dizer, para pegar um único exemplo e aí trazer para a América Latina, o crime organizado relacionado ao tráfico de drogas, ele simplesmente nos últimos 40 anos, e eu diria com uma ênfase destacada nos últimos 20 anos, o combate que houve em relação a ele na América Latina, não repercutiu numa diminuição, por exemplo, do tráfico de cocaína em relação, em direção aos Estados Unidos e à Europa, e não diminuiu também o consumo. Então, como é possível continuar trabalhando nesse mesmo registro de identificação e combate a essa atividade, no formato que está sendo feito pelos conservadores? Então, eu não acho que essa é uma saída adequada. Um segundo aspecto, que eu acho que falta uma compreensão mais clara, sobre não os extremos entre o legal e o legal, entre o lícito e o ilícito, como se fossem dois polos opostos e muito claramente discerníveis. Eles não são. Existe um ambiente extremamente nublado entre aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Para dar um único exemplo, aqui. A lavagem de dinheiro é uma atividade fundamental para o crime organizado, porque é a forma pela qual os lucros obtidos pelas atividades legais, ou seja, esse dinheiro que é considerado um dinheiro sujo, ele vai passar a vigorar novamente dentro da estrutura financeira lícita, legal. E como isso é feito? Através dos bancos. O HSBC, no ano passado, enfrentou um processo enorme do governo americano e perdeu. Teve que pagar mais de 2 bilhões de dólares e está sofrendo ainda um processo em relação a isso, porque constatou-se que estava havendo lavagem do dinheiro dos cartéis mexicanos. Enfim, então, para dar um exemplo, como aquilo que a gente acha que é extremamente lícito e aquilo que a gente acha que é claramente lícito, nem sempre, quando nós vemos os detalhes da atividade legal, isso não é só nesses grandes âmbitos, na nossa vida cotidiana, nas pessoas próximas, nas nossas atividades sociais próximas, nós percebemos que, com o olhar um pouco mais atento, a gente percebe que isso não é algo tão dicotômico. E, por fim, o último aspecto que eu queria colocar é que, no caso específico da América Latina, a repressão, principalmente em relação ao tráfico de drogas, tem repercutido num aumento muito grande da população carcerária, isso em toda a América Latina, no Brasil, o Brasil também é um exemplo disso, o que tem gerado problemas de segurança pública gravíssimos com o aumento do crime organizado. No caso de São Paulo, para a gente dar um exemplo básico, o desenvolvimento do PCC ocorreu nas prisões, em função de uma política repressiva que não me parece ser a mais adequada para se lidar com esse tipo de temática. Então, o caminho por essa via não é um caminho bom. Muito obrigado, Paulo Pereira, pela sua opinião bem esclarecedora das complexidades do tema. E agora passo a palavra para Paulo Mortari Correa. Bem, a minha perspectiva vai ao encontro do que o Paulo apontou. Eu, na verdade, quero, considerando que as políticas mais conservadoras têm sido predominantes, sobretudo aqui na América Latina, e elas não têm surtido o efeito, pelo menos, que se desejava, ou que se declara desejar, eu acho que vale a pena a gente fazer algumas considerações sobre a perspectiva crítica, que eu acho que é uma perspectiva que tem que ganhar espaço nesse debate. A primeira delas é que essa perspectiva não pode cair no mesmo erro de simplificação da perspectiva conservadora, talvez. Por exemplo, de se considerar, ou se colocar uma ênfase muito grande na desigualdade social como uma fonte de inseguranças, e simplificar como se essa fosse a única razão, porque isso também implica em algumas consequências de interpretação. Por exemplo, ver as populações mais pobres, por exemplo, como uma ameaça, como uma fonte de ameaça. E, na verdade, não é nada disso que se deseja com essa perspectiva. O que se tem que ter em mente é que a realidade é complexa, então a análise também tem que ser muito mais ampla do que esses pontos. E acho que é muito importante que busquemos espaços para esse diálogo, vias que sejam possíveis de se apresentarem essas alternativas. Porque o que a gente vê muito hoje em dia ainda, por exemplo, ativistas de direitos humanos que apresentam essa pauta diferente e acabam sendo taxados como pessoas coniventes ao crime, por exemplo, coniventes à impunidade. E, na verdade, não é nada disso. Até se reconhece que a impunidade e a corruptibilidade de algumas instituições públicas também é fonte de toda essa insegurança. Então é preciso dar maior espaço a essas abordagens. E o que eu destacaria também é que nós temos que ter a consciência de que a caracterização de grupos, por exemplo, como ameaça, nem sempre, ou na verdade, talvez geralmente não é fruto de uma análise técnica, puramente técnica ou puramente científica. Ou seja, há interesses políticos também por trás da caracterização de uma ameaça. Isso nós temos que ter consciência, inclusive, para apresentar novas pautas. Então existem interesses políticos por trás também dos grupos que definem uma ameaça e defendem essa ameaça para toda a sua sociedade em questão. Então eu apresentaria esses pontos e eu acho que é importante que haja o diálogo porque é dessa forma que vão surgir as alternativas. Alternativas muito novas estão sendo implementadas e por serem muito recentes, a gente ainda não sabe do resultado. Nós sabemos que as políticas mais conservadoras não têm surtido o efeito e é necessário as mudanças. Então eu acho que o nosso comprometimento tem que ser muito mais com a solução desses problemas, com o diálogo, do que com a visão que nós temos de solução. Muito obrigado, Paulo Correa. Então entramos na fase final do programa. Agradeço a participação, que foi muito rica, trouxeram muitos elementos importantes para a análise dessa temática. e eu acho que nessa parte final houve uma convergência nas posições dos dois apresentadores em termos de que a repressão é um elemento, obviamente, que compõe o tratamento do crime organizado, só que é um elemento que não pode ser o prioritário e o único porque de fato se mostra que não tem obtido resultados. Inclusive porque, se pensamos no caso do tráfico de drogas, há uma demanda de consumidores crescentes, como apontou Paulo Pereira. Então há uma demanda, o consumo aumenta e a oferta é ilícita. Então aí é um problema, se pode reprimir a oferta, ter as formas mais sofisticadas de controle, mas enquanto houver uma demanda que é crescente, inclusive aumentou muito no Brasil, na Argentina, se tornaram países de maior consumo, não é só de passo. Então esse é um fator importante, como lido com a demanda. E aí a questão dos fatores estruturais que levam ao aumento do tráfico de drogas e outras formas de criminalidade, mas que se não pode associar pessoas pobres, carentes ou que sofrem discriminação como a principal fonte da criminalidade. Isso é errado. Então muitas questões importantes foram trazidas e eu acho que o consenso estabelecido é que o problema é mais complexo de que simplesmente sofisticar e aparelhar as forças de segurança para lidarem com isso, seja no âmbito nacional ou no âmbito transnacional. sem contar o outro aspecto importante que trazido para a discussão que é que isso pode abrir portas para intervencionismo estrangeiro a partir de uma agenda que não é a nossa. Também tem que haver essa capacidade dos Estados de soberanamente definirem quais são suas propriedades, seus interesses, suas agendas e a partir daí estabelecer as formas de cooperação internacional. Muito obrigado e até o próximo programa. e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri